É a galera do Portal do Rugby, estou aqui com a Victoria Tholajan, é a capitã dos Estados Unidos, está morta de cansaço, você vê, foi um dia muito desgastante para ela, correu como nunca, foi muito trai, e eu vou perguntar para ela o que ela achou desse fim de semana, os Estados Unidos sempre beliscando ali, já incomodando até as Black Flans, temidas, e fez um bom fim de semana, não deu para elas hoje contra a Inglaterra, mas é um time que você vê que está crescendo o ano a ano. Então, Victoria, obrigado por essa entrevista, qual é a sua opinião sobre esse weekend do Rugby, eu quero dizer, jogar os Black Flans duas vezes não é uma tarefa fácil, ainda que você fez muito bem, especialmente hoje. Sim, eu acho que todo esse tempo que nós estamos jogando 7, é tudo sobre se tornar melhor e melhor cada dia, e nós temos um grande staff de coaching em Chula Vista, e eles estão trabalhando para nós ir para as Olimpíadas 2016, e é o nosso objetivo, então, jogar os Black Flans duas vezes foi, honestamente, um herói para nós, porque o mais que nós jogamos, o mais melhor vamos ser contra eles, e você sabe o que, no final do dia, nós queremos ganhar eles, e é o único que nós estamos tentando fazer. Você acha que, agora você está um pouco tensa, mas agora você está feliz, você tem um sorriso na sua face, certo? Sim, sim. Então, você acha que é um fim positivo para vocês? Eu acho que, em geral, é um fim positivo para vocês. Eu acho que, em geral, nós tivemos alguns passos no dia 1, e nós fizemos alguns restos, e nós recuperamos, e nós realmente pensamos sobre como nós jogávamos, e nós fizemos dia por dia, e dia por dia, e dia por dia, e dia por dia. E eu acho que, como nós crescemos durante o turno, isso mostra o potencial que nós temos, e nós ainda não estamos lá, então é isso que é muito emocionante. Você acha que você vai crescer no Rio 2016, você acha que você vai conseguir uma medalha? Você acha que é o nosso objetivo? Nós queremos ganhar a medalha, como sempre, e nós estamos definitivamente lutando para a medalha, por certeza. Ok. Então, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada pela entrevista. Nós temos essa bola que irá para a rafa para os nossos fãs. Você pode se inscrever? Por certeza, por certeza. Muito obrigada. Muito obrigada. O que você quiser. U.F.C. Aqui você vai. U.F.C. Muito obrigada. 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 Obrigada.